Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir? Ouvindo é um grito de amor Bora! Bora! Será que está a pensar em mim? Quem me deram? Estou só vivo aqui Perdido na cidade Será onde estou? Quero dizer-te amor Quando eu andei saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Eu se soube, vou embora Pensar onde é que chora É bem assim que eu estou É bem assim que eu estou Não pode estar em mim Se vejo em cadernos Se vejo em cadernos tu Solta o meu olhar No meu pensar Estou achando louco Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Sinto o que eu sinto Será que chora para dormir? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Eu me perdi 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 Não sei onde estou É esse tesouro Mordei-me de seu palme E já apagaram O sol já descartou Não sou o corrigora E claramente chora É bem assim que eu estou Se está em mim Te vejo em cada luz O sol viu o olhar E eu pensar A mim eu chego no cu Como é que ela vai? Será que está pensando em mim Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu rito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu rito Eu tenho Obrigado Estou sozinho aqui Ouvindo o meu rito Não sei onde estou Ouvindo o meu rito E me vejo em cada luz Ouvindo o meu rito O meu pensar, está me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Está ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Está ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Vou ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Sim ou não? Sim ou não? Não se sabe nem Sim mais Sabe o Gustavo? A tal Gustavo, a tal Gustavo É muito bom Não se sabe nem Não se sabe nem Não se sabe nem Sim mais Ai, 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 ai Oi, 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 oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vá lá, falou, já vai Primeira vez, não passa saio Oito escadeirão Oito escadeirão, escadeirão, escadeirão Oito escadeirão, escadeirão, escadeirão Amanhã escadeirão, escadeirão, escadeirão Amanhã está escadeirada, escadeirada, escadeirada Oito escadeirada, escadeirada, escadeirada F segundos que calarial, escadeirada, escandeirada anduar Pai e filha brilho, amanhã está escada Estou bem disposto ao meu tempo a ser cantado Mas só o cantar não chega, tanto que ela sabe Quero vir ao baile de mim, dois da noite a ser minha Com a marca fazer, está no baile de laxinha Este garante está me luzindo e parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela daxinha Ela gira e vai daxinha, até o baile de cabal Já são batas da manquete, é quem tem nunca parado E aí, a sal e palmas, portão Uau, mesmo Vai, filha, vai, valeu, é-se as palmas Os golpes são, as tuas estão a ser cantado Só o cantar não chega, tanto que ela sabe Quero vir ao baile de mim, dois da noite a ser minha Com a marca fazer, está no baile de laxinha Agora vem aqui, vamos lá Este garante está me luzindo e parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela daxinha Vamos a ela daxinha, até o baile de cabal Já são batas da manquete, é quem tem nunca parado É pá, se eu fizesse isso, já nunca mais me levantava Este garante está me luzindo e parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela daxinha Vamos a ela daxinha, até o baile de cabal Já são batas da manquete, é quem tem nunca parado Uma grandiosa salada de palmas para os nossos amigos Incrível, se eu fizesse isso nunca mais me levantava do chão Uau, bons demais galera Então vamos só aqui uma musiquinha romântica e assim vamos ao jogo das cadeiras Uau, bons demais galera Afinal já não é uma música romântica, é outra Pois é, pois é, pois é A cozinha é porreira Pois é, pois é, pois é Pra animar a brincadeira Pois é, pois é, pois é A cozinha é porreira Pois é, pois é, pois é Pra animar a brincadeira Puxa aí A cozinha é porreira A cozinha é uma gaita Pois é, pois é, pois é, pois é A cozinha é porreira A cozinha é porreira Pois é, pois é, pois é, pois é A cozinha é porreira Pois é, pois é, pois é A animar a brincadeira A cozinha é porreira A cozinha é porreira E a cozinha é porreira 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 Pra animar a brincar da igreja Pois é, pois é, pois é Vamos sentir em pura alegria Pois é, pois é, pois é Pra animar a brincar da igreja Pois é, pois é, pois é Vamos sentir em pura alegria Pois é, pois é, pois é Pra animar a brincar da igreja Hoje eu vou na sua casa E me espero ir no portão Coração me s'arrumando O mundo não me solitão Juro que me a retendi Falta pra você ser igual Não adianta essa saudade Desse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro vivo Na escuridão da noite Bem longe, cheio de carinho Eu já procurei abrigo Pois nós somos justa pessoas Mesmo nunca morrido Se você a perdoa Ai, não, não A coisa te não se perdoa Mas se você ama, você perdoa Sai de baixo, né? Sai de baixo, né? Hoje eu vou na sua casa Me espero ir no portão Coração me s'arrumando Coração me s'arrumando Coração me s'arrumando Coração me s'arrumando Querendo voltar pro vivo Coração me s'arrumando Na escuridão da noite Olha, foi, né? Vem longe Eu já procurei abrigo Quer barrigão, gente? Os braços dos abençoa Perdão Vê se não louca comigo Se você ama, perdoa Valinda, é pra aqui Na sala de energia toda com a fériCO Adeu telefon Hoje eu vou na sua casa Mistério no portão Coração desarrumado Um mudão de solidão Juro que já defendi Falta você perdoar Não há quem deixa soltar Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Ele inclua o saboninho Uma escuridão da noite Encontre o cheiro de carinho Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Se você ama, perdoa Se você ama, vai ser perdoa Ligue-se a seguir pessoal Vamos à dança das cadeiras